Nada Aconteceu Nem vai Acontecer Nada Do que valeu Valeu Pra mim Nem só refletindo no mar Nem navios caçando faróis Só a estrela que veio salvar E o menino que veio depois Valeu, valeu Valeu, valeu Nada Aconteceu Mas pode acontecer Quando se ouvir tocar A orquestra de som astral Só aí vai valer o que foi Só aí vai valer o que é Só assim vai valer quem é bom Só assim vai valer quem tem fé Valeu, valeu Valeu, valeu Nem só refletindo no mar Nem navios caçando faróis Só a estrela que veio salvar E o menino que veio depois Valeu, valeu 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 Mas pode acontecer Quando se ouve tocar A orquestra de som astral Só aí vai valer o que foi Só aí vai valer o que é Só assim vai valer quem é bom Só assim vai valer quem tem fé Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu